Olá pessoal, mais um mês, mais um diário do bebê aqui no canal, mais um mês também que a gente atrasou a gravação desse vídeo porque já faz, não sei lá quanto tempo que ele completou 4 meses, hoje em dia... Quase 20 dias Meu Deus, hoje em dia 25 já E a gente ainda não gravou, mas tudo bem né, estamos aqui pra tentar lembrar do que ele aprendeu e começou a fazer no quarto mês quando completou 4 meses de vida né, então no começo do quinto mês de vida dele e enfim gente, tá corrido, então por isso que a gente demorou o sono dele aqui, eu achei que não tinha como piorar, está bem pior então eu não estou dormindo muito, nem ele e nem o Ricardo Bim e ele tá também bem irritado com os dentes que eu... não tá nascendo ainda, tá? Ainda tá dando a gengiva mas a gengiva tá bem encheada, ele tá muito incomodado, ele fica mordendo a mão, bem irritado então isso tá complicado, acho que isso também impactou no sono dele, então... de noite ele tá, sei lá, acordando a cada uma hora e meia no máximo e de dia tá bem difícil dele fazer as sonecas no berço, então nem sala né, mas soneca mesmo ele não tá mais descansando e tal, tá bem complicado ontem ele tipo, de soneca no máximo ele ficou duas horas assim, foram três sonecas, uma delas foi de 20 minutos bem curtinho então tá complicado, mais de coisas que ele aprendeu, você lembra de alguma coisa do quarto mês? acho que se arrastar né, no chão, ele, claro, não consegue ainda afirmar a planta do pé no chão, então ele precisa de um ponto de apoio pra empurrar então a gente ajuda ele colocando a mão ali e tal, deixa parado e ele usa como ponto de apoio, faz força e consegue se alavancar pra frente então é algo que até então ele não fazia, é claro, ele não consegue fazer isso durante um longo período de tempo, ele faz um pouquinho e já fica irritado deixa eu ver o que mais... então ele parou de bater na perninha, pelo menos muita quantidade antes ele batia sempre na perninha e agora ele não bate, ele tá alcançando o pé então ele levanta a perna e fica pegando o pé dele mas eu achei que ele diminuiu a quantidade que ele fica batendo na própria perninha e passou a pegar mais o pé, assim, até às vezes quando ele tá dormindo a gente coloca no berço e ele levanta as pernas pra tentar pegar o pé e aí ele acorda, acho que isso que ele aprendeu também tá impactando no sono, então o tempo inteiro a gente vai trocar a fralda ele fica com as pernas levantadas tentando pegar o pé, ele não consegue trocar a fralda e, enfim, acho que foi no quarto mesmo que ele aprendeu isso ele parou de fazer o brrrr também, eu não sei quando que ele tinha aprendido ele fez ontem um pouquinho, quando ele fica bravo, mas... mas ele aprende, daí ele faz uns dias e daí ele para ele tem gritado bastante gritando ele pega o meu rosto, assim, já e morde não sei se ele já fazia isso mas ele pega o meu rosto quando ele quer mamar e morde o meu nariz procurando, assim então ele já consegue agarrar, assim, bem o meu rosto os brinquedos ele agarra também, mas ele não gosta de ficar segurando muito tempo, não Hum... demais recentemente ele aprendeu a rolar, mas não foi no quarto mesmo, ele já tinha quatro meses e meio, por aí foi esses dias que ele aprendeu a rolar, né, estando de cabeça para cima como é que fala? De barriga para cima para virar de bruxos, né, mas só para um lado, por enquanto, para o outro ele não consegue enfim, a gente deu as vacinas de quatro meses e foi no particular que deu um rolo em Kiko Postinho e aí a gente deu no particular e foi muito bom por um lado porque ele não teve reação são as mesmas do segundo mês e do segundo mês foi terrível e dessa vez ele não teve reação, ficou praticamente bem, assim, teve uma vez que a perninha dele esquentou numa noite lá, mas daí já colocamos o negócio engelado e foi bem tranquilo e também fomos na pediatra esses dias ele não engordou tanto esse mês quanto os outros assim, que era um negócio... mas a curva continua normal ele tá com oito setecentos e sessenta e cinco, né, tava na consulta que foi a semana de vinte e dois de dois não foi dia vinte até a noite ficou arrumando e só cresceu um centímetro também porque ela disse que ele tinha tido um estirão, né, então dessa vez ele cresceu menos e aí voltou na curva certinho, né, que ele tinha dado um salto na curva e... mas tá bem, tudo certo e eu acho que é basicamente isso na próxima consulta a gente vai ver as coisas de introdução alimentar pra começar com seis meses enfim, foi do diário do bebê foi isso, vou mostrar pra vocês então o que que a gente terminou aqui dos... fraldas e lanchinhos umedecidos, etc enquanto o Ricardo vai embora do vídeo Apoio com a minha caixa que eu guardo as coisas que acabam eu acho que eu guardei tudo que acabou, mas enfim tenho quase certeza vamos começar não sei mais a ordem não faço a menor ideia mas um pacote G dessa Pampers Persec com vinte e seis fraldas um pacote G também da Pants com quinta e seis fraldas da Pampers também aquela de calça com Comfort Steck com 38 G também uma Ruggies tripla proteção com quarenta e oito fraldas acho que essa é da normal É, é da normal, não é da de roupinha. Um pacote da Mami Poco G com 30 da fralda calça, que é aquela de vestir. E uma mini ultra seca com 56 fraldas. Além disso, a gente tem um pacote aberto de fralda calça, um pacotão aberto de fralda calça, que já foi boa parte. E isso aqui foi no quarto mês, ó, porque agora a gente já usou bastante coisa, né, depois disso. Eu usei um pouco de fralda de pano também, tá? Então não foi só isso que eu usei, então as fraldas de pano durante alguns dias eu usei. Não tanto quanto eu gostaria, mas esse mês eu já tô usando bem mais. E de lenço emendecido a gente terminou esse de 100, que a gente tinha começado no outro mês. A gente usou esse da Mini com 50. Tem um aqui aberto, a gente abriu dois também nesse mês. Dois, esse de 96 lencinhos da Huggins. Um a gente terminou um pouco depois dele completar 4 meses, o outro ainda tá aqui. E, enfim, também falhei na missão algodão, mas não quero falar sobre isso. De sabonete a gente não terminou nenhum. Aquele que a gente tava usando a gente levou pra casa da minha avó, que a gente foi lá e esquecemos mais. Então eu abri outro, mas nenhum terminado. De pomada também não, a gente usa bem pouco. Tá bem tranquilo. E foi isso, então, de acabados. Não sei quantas deu, vou contar aqui, mas de lencinho de finalizadas deu 150, né? Mas eu acho que a gente jogou só uns 200 por aí. E de fralda, vamos ver. Pelas minhas contas, 214. Mas tem mais as fraldas calças que a gente já tinha aberto, do pacotão lá. Então teve mais algumas, mas enfim, das finalizadas aqui, contei 214. Então é isso, gente. Foi esse o vídeo de hoje. Foi um pouco mais rapidinho pra mostrar pra vocês o que acabou e fazer o diário. Eu acho que vocês estão ouvindo, que ele está chorando, né? Ele vai fazer o diário de quatro meses, que a gente demorou de novo, mas enfim. É isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.